Agora somos 3 ou 4, todos os dias, mas chegaram a ser 10 e 12, o que foi o mau, foi o bom porque todos temos direito a ganhar e fazemos pela vida, mas foi o mau porque houve um excesso de apanha e isso lutou-se, tanto assim que há 2, 3 anos há muito menos marisco. Eu fazia marés de 10 kg de ligarão e se fizer com uma maré de 5 ou 6 kg já é bom.